Fala galera, então no vídeo de hoje a gente vai andar na pista de carrinho, esse vídeo não tem intro, não tem nada, porque na verdade no vídeo que eu arrumei o servo do Arma, foi no mesmo dia que eu fui nessa pista, então eu ia colocar no mesmo vídeo, só que eu resolvi separar, porque tem pessoas que assistem só aquele vídeo, só esse vídeo, então eu resolvi separar os vídeos. Então é bem simples, eu coloquei a GoPro e tem uns puros lá, uns carrinhos, a gasolina, uns carrinhos a bateria, os meus são a bateria, eu não gosto da gasolina, porque quebra muita coisa, então eu preferi ter os a bateria. Então é isso, tem o segredo e bora pro vídeo. Meu pneu tá um sabão, velho. Fazer um make-flip ali, ele caiu em pé, velho. Meu pneu tá um sabão, velho. O ângulo de arrancada aqui é outro, o carrinho sobe muito mais a frente do que no BMX. Isso, esse pneu aqui, velho, não vou parar na pista, não consigo fazer a curva, o pneu insegura, velho. O ângulo de arrancada aqui é outro, o pneu, 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 o pne Tá igual o sabonete, velho. Eu não consigo, mano, tô dozando o acelerador aqui, velho. Desculpa, velho. Olha, eu não consigo. Você não conseguiu? Você não conseguiu, velho. Você não conseguiu. O que é que você, meu velho? Vamos lá. Nossa! Nossa! Vamos lá? Não. Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 é muito velho, não dá não. Olha aqui. Ah não, saiu o pneu. Aqui ó, tá vendo? Não, tem que girar o... Tem que dar um jeito de girar ele. Aí ó. O que você quer fazer? Mas é muito forte, tá? É, deixa eu ver demais. Vou ir pra outra. O cratão é bonito. Ô cavalo. Parece um touro, né? Mas é aqui ó, que é estendido. Você quer? Sim. Sim. O que você ensinou? Não, nem esse bico. É grande. Ele vai ser varaz e disparar do outro lado. Olha, agora foi bem. Só faltou acertar o lado. Ele não gosta de fazer esse pedaço aí. Tá sim. Não... Não... ... ... Ele me colocou no caminho errado Você pula com o alarme? Não, o alarme está registrado Faz drift aí, Monsanto Não está falando que o carrinho é fácil? Olha aí, olha aí E aí Tá bom, chega Então é isso, Jovem, espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse foi o vídeo na pista de competição que tem aqui no sul da Inglaterra South Coast Acho que é isso o nome Eu acho que é isso Enfim Então se você curtiu, comenta aqui embaixo Ou não curte ou faz alguma coisa Se inscreve no canal para eu não perder E ative o sininho para eu não perder os próximos vídeos, beleza? Então é isso aí Fique em casa, stay safe com o coronavírus E eu vou